Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vamo Vasco. É, pessoal, daqui a pouco o Vasco vai entrar em campo aí pra enfrentar o Cruzeiro em São Januário, às 4 horas da tarde. Vamos falar tudo desse jogo, onde você vai poder assistir a provável escalação do Vasco e o jogo que terá é torcida. Os ingressos, inclusive, já estão esgotados. Mas antes, já sabe, deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Também se inscreve lá no meu outro canal, Expresso Vasco. Muito bacana lá. A gente tá postando notícias do Vasco lá também. Se inscreve lá. O link tá aqui na descrição. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar daqui a pouco, às 4 horas da tarde, o Cruzeiro em São Januário. O jogo marca aí a volta do torcedor vascaíno ao estádio, né? Cerca de mil ingressos foram comercializados aí para nós, torcedores, e já estão esgotados todos esses ingressos. O jogo terá transmissão aí da TV Globo, do Esporte TV e também do Premier Clubs. O Vasco vai enfrentar um adversário aí em tese direto nessa luta aí para voltar ainda para as primeiras divisões. O Vasco segue com 4% de chances ainda de retornar a elite do futebol brasileiro e precisa urgente vencer hoje o Cruzeiro e torcer para um tropeço do CRB contra o último colocado Brasil de Pelotas. Hoje a distância do Vasco para o G4 continua 8 pontos, só que como eu disse, o CRB joga contra o último colocado. O Vasco tá na décima colocação com 33 pontos e o CRB é o 4 colocado com 41 pontos. Situação complicadíssima do Vasco. Se não vencer hoje as chances do Vasco já estão praticamente zeradas, cara. Se perder hoje para o Cruzeiro, eu acho que já era para o Vasco. Já fiquei bem desmotivado no empate contra o CRB pelas circunstâncias que foi a partida, né? Um time totalmente infantil, inexperiente, não conseguiu segurar o resultado e pior, não conseguiu ampliar o resultado e vencer e matar o adversário e garantir os 3 pontos que hoje faria o Vasco e aí está 5 pontos do G4, podendo diminuir para 2 pontos nessa rodada. A infantilidade tanto do seu Gabriel Peck e também do seu Bruno Gomes comprometeram demais no trabalho do Vasco e até mesmo, até mesmo, vou além, uma possível volta do Vasco à Série A do Campeonato Brasileiro. Falta de nível técnico e por falta, lógico, de experiência. Jogadores totalmente infantis que deveriam estar na base do Vasco ainda. A situação do Vasco segue complicadíssima e hoje teve muitos protestos lá em São Januário. Torcedores pregaram lá a imagem do Jorge Salgado com recompensa, né? Entre aspas, né? Com recompensa lá pela cabeça do Jorge Salgado porque ele não está fazendo nada. Duras críticas aí à diretoria, aos jogadores, porque eles são responsáveis por esse momento ridículo na história do Vasco. Sem dúvida nenhuma, mais uma mancha histórica aí na história do Vasco. Se já não bastasse cair 4 vezes para a 2ª Divisão, permanecer mais um ano na Série B sem conseguir o acesso é muito humilhante. É muito humilhante para um time da grandeza do Vasco, da grandeza do torcedor do Vasco. A torcida do Vasco é gigantesca, sofre demais com esse time e a gente vai ir pagando o pato, né? Somente o torcedor que sofre, porque esses caras lá, salgados, meu amigo, está de sacanagem, mano. Esse cara aí não tem nem o que falar desse cidadão. No jogo de hoje, o Fernando Diniz deverá fazer uma ou outra mudança, né? A mudança principal deverá ser em entrada do lateral esquerdo, o Riquelme aí no time titular do Vasco. O Miranda, como eu já falei em alguns vídeos atrás, foi pego no Dope, está fora da partida e possivelmente o Ricardo Graça deverá ser mantido ou o zagueiro Valvo aí no time titular do Vasco. A provável escalação deverá ser Wanderlei, Léo Matos, Ricardo Graça, Leandro Castanho, Riquelme na lateral esquerda, no meio campo Andrei, Marquinhos, Gabriel, ele vai jogar com um time mais ofensivo, assim como foi contra o CRB. Mais à frente, Nenê, ataque, Morato, Léo Jabá e também aí o Germancano. Caso não jogue o Léo Jabá, possivelmente deverá entrar aí o Gabriel Peck que perdeu aquele gol ridículo no jogo contra o CRB. Esse será o provável Vasco que entrará em campo hoje para vencer o Cruzeiro. Só a vitória interessa, meu amigo, não tem outro resultado. Joga em São Januário, tem que vencer, tem que fazer valer esses três pontos. Vai ter alguns confrontos diretos aí e com certeza o Vasco tem que fazer valer esse mando de campo e também fora, cara. Se não ganhar fora, não vai subir para a primeira divisão, como fez aí no jogo contra o CRB. O CRB não deu tanta dificuldade assim no Vasco, só que o Vasco não teve aquele famoso tesão, como gosta de dizer o Luxemburgo, né, que está hoje no nosso rival de hoje, está no Cruzeiro, o Luxemburgo, que inclusive não estará à beira do gramado. Ele foi suspenso, foi expulso no último jogo do Cruzeiro, que o juiz meteu a mão lá no Cruzeiro, lá no final do jogo, né. Vamos ter aí pela frente um adversário difícil, né, um adversário que vem mordido aí, até por essa injustiça que aconteceu com eles com o Vasco, assim como já aconteceu inúmeras vezes com o Vasco, o Cruzeiro provou do próprio veneno aí, que é o VAR, né, que é esse ridículo VAR da CBF, e foi muito prejudicado no último jogo. Vai vir com sangue nos olhos para cima do Vasco, o Vasco tem que ficar atento, se proteger bem, para não levar gol, cara. Se levar gol, aí vai ficar complicado, porque o Vasco jogou contra esse adversário no primeiro turno, o Vasco poderia ter vencido o Cruzeiro. Por erros defensivos, o Cruzeiro, que estava na época na zona do rebaixamento, se eu não me engano, ou estava na última colocação, conseguiu vencer o Vasco. Aquele jogo foi um desespero para nós torcedores vascaenses, que a gente contava, lógico, os três pontos, até pelo nível que o Vasco estava acima do Cruzeiro. Não aconteceu, e hoje as equipes são muito iguais, para falar a verdade, são muito iguais, e vai ficar complicadíssimo hoje se o Vasco tomar um gol para conseguir virar essa partida. A gente espera aí que o Vasco consiga fazer o gol, e se possível, mate o jogo, pelo amor de Deus, não é seu Gabriel Peck, mate esse jogo aí para o Vasco conseguir os três pontos. Deixa aí nos comentários se você confia em uma vitória do Vasco, uma boa vitória do Vascão, primeira vitória, e se Deus quiser ir do Fernando Diniz à frente do Vasco, e também a volta da torcida hoje, mil ingressos comercializados, um absurdo, esse preço desse ingresso, 250 reais o preço do ingresso, e pagar teste do Covid, que é 150 reais, um absurdo para o torcedor, que não tem essa condição, mas que queria sim ir lá em São Januário, assistir o Vasco. O Vasco é o clube do povo, só que infelizmente, esses caras aí estão elitizando o futebol, e principalmente o Vasco, que é um clube aí de todos, né? Infelizmente, esse é o nível que está hoje o Vasco, tanto internamente e externamente também, para todos nós. Bom pessoal, é isso aí, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, e lembrando a galera que vai ter pós-jogo assim que acabar aí, se Deus quiser, com a vitória do Vascão, hein? Tamo junto, forte abraço, saudação em Vescaína a todos, e comenta aí embaixo qual é o seu palpite, para o jogo de logo mais, às 4 horas da tarde, contra o Cruzeiro.